E aqui nos bastidores da premiação, encontramos o Sérgio, que recebeu um prêmio aqui hoje, uma homenagem ao seu lindo trabalho. Conta para as pessoas que não conhecem esse trabalho maravilhoso que você faz. Bom, eu estou na Oncologia há 19 anos. Oncologia paliativa ou terminal. O que é paliativa ou terminal? Eu convivo com pacientes que não têm nenhuma expectativa de vida. Então, quando eu acolhi esses pacientes, eu achei muito melhor do que morfina, tramal, paracetamol, acolher, dar amor, carinho, atenção e uma palavra amiga. E hoje, o que significa essa homenagem para você? É um reconhecimento do seu trabalho? Para mim é muito importante essa homenagem, porque está me fortalecendo cada vez mais na área da Oncologia. Eu aprendi a ser simples, eu aprendi a ser humilde. Hoje, essa homenagem não está sendo para o Sérgio Vieira. Está sendo para os 65 pacientes que eu tenho hoje paliativo terminal. Cada um que está em cima daquela cama é um pedacinho do Sérgio Vieira. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, doutor, quais são os contatos nas redes sociais, telefones? Bom, eu tenho uma página no meu Facebook que é a continuidade da vida. Eu acredito que todos os pacientes, quando desencarnam, ele tem uma continuidade. E eu criei a página, a continuidade da vida, a qual eu dou palestras. E agora, reforçando, eu juntamente com a doutora Tânia Mara Gasparetto, no Tatuapé, fazemos entrega de medicação solidária, todas as segundas e quartas-feiras, das 8 às 16 horas. Desde medicação simples à medicação de alto custo. São milhares de medicações e milhares de procedimentos que a gente ajuda a comunidade. Eu e a doutora Tânia Mara Gasparetto estamos fazendo um trabalho que deveria ser feito pelos nossos governantes que não fazem. Então, hoje, nós estamos à frente a atender não só a São Paulo, como o Brasil todo. Parabéns, é uma merecida homenagem. Desejamos aí que esse trabalho não termine e dê continuidade, possa trazer cada vez mais esperança para pessoas que sofrem com o câncer. E eu gostaria de aproveitar o ensejo, de convidar vocês a estar conhecendo o meu espaço, todas as segundas e quartas-feiras, onde eu já tenho 36 mil cadastrados que pegam medicação todos os meses. Vocês são convidados de Sérgio Vieira e do doutora Tânia Mara Gasparetto, com muita honra. Vai ser uma honra poder conhecer o trabalho de vocês. A honra minha foi hoje poder ser homenageado, estar perto de pessoas importantes, de vários homenageados, onde eu pude mostrar um pouquinho da minha simplicidade e da minha humildade. É isso que eu faço a diferença. Simplicidade e humildade sempre. Deixa um contato aqui, o seu celular, depois a gente mandar a reportagem. Ok, eu vou deixar para vocês o meu Facebook, que é Sérgio Vieira, ou se não, o meu time e meu zap, que é 958653300, ou se não, o telefone da nossa associação, que é do Patuapé, 2091 3772. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.